Pá, minha família está aqui, vamos comer, é sexta-feira santa, vamos comer um bacalhau hoje, comer peixe, não é verdade? É verdade, hoje nós vamos fazer um bacalhau, né? Devido a sexta-feira santa Bacalhau igual de Portugal, pronto, esquece não Então vamos buscar o peixe Vamos buscar o peixe ali, essa família é muito unida Eu quero peixe frito Eu quero peixe frito Tá bom Eu quero o que? Camarão? Eu quero peixe, camarão e caranguejo Eita, e aí, lembrou? Bacalhau de Portugal, pronto Você que vai cozinhar aí? Sim, tem o vinho do Porto, lógico, não podia faltar É pá, a gente traz um português mesmo, né? Se calhar, vai voltar para Portugal Passeasse Vamos embora, cadê João? João Black, let's go Ó, tá com os quadradinhos, hein, pai? Tá igual os meus quadradinhos aqui, pai? É Você vai ficar aqui na Maisam Place Isso, eu sou o ajudante e o chefe de cozinha Alô, então Vamos embora comprar peixe aqui, vamos no Porto Estamos aqui, pessoal no mercado do peixe é um lugar onde o peixe vem direto do mar, já aqui para os caras venderem tem um peixe fresquinho, vai ter bacalhau e outros tipos de peixe que a gente vai comprar agora olha esse peixinho aí estamos atrás do mercado dos peixes eu vim mostrar para vocês os barcos que pescam os peixes que são vendidos logo ali a galera pesca os peixes aí no mar vem estaciona aqui a traca aqui, os barquinhos e já vende o peixe direto aqui peixe fresquinho para a gente comer vamos lá agora ver a compra que nós vamos fazer de peixes olha, tem um pessoal pescando ali já, olha lá, já vai pescar e já vai vender aqui, aqui tem uma barraquinha também vendendo uns peixinhos, tem um barzinho ali onde a galera está também curtindo aí o feriado e a gente vai lá agora voltar para o mercado para mostrar o que nós vamos comprar de peixe aí está ansioso para ver os peixes que a gente vai comprar? vamos lá aqui é a entrada na parte de trás está do mercado vocês viram aí a gente chegando viram a parte da frente olha ali, outro restaurante aqui um lugar onde você pode curtir aí também os peixinhos e vamos lá aqui, os freezers onde o pessoal guarda os peixes vamos entrando aí para lá parece uma feira um mercado municipal é tipo um mercado municipal vamos para cá será que o pessoal já comprou os peixes? parece que já compraram cadê eles? já compraram aqui tem vários tipos de peixe olha aí camarão vamos 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 procurar aí que eu acho que eles já voltaram para o carro vamos lá para o carro então e outra também é aquele restaurante lá que a gente encontrou nunca está cheio até hoje nunca está cheio aqui hoje é feriado né vamos aí para cá para cá para cá cadê o pessoal? vocês pararam aqui para quê? para fritar o peixe a gente já leva aqui eles temperam empana e frita o peixe eles já levam prontinho é tipo fast food do peixe meu o peixe já vai sair pronto aqui fritado já vamos levar para casa pronto ô Bruno você sai de Portugal mas Portugal não sai de você é fácil e calhar é verdade o que estás a dizer aqui a barraca do português bolinho de bacalhau portuguesa já fritamos os peixes já compramos tudo e agora vamos voltar para casa lá para o almoço de sexta-feira santa está com fome menina? eu estou então vamos embora comer agora sim com o Toretto na direção é Toretto do Novo Osasco agora a gente vai passar no mercado ali e comprar algumas coisas que faltam suco essas coisinhas assim né um vinho um vinhozinho pra completar a ceia vamos aí só tem que ir falando o caminho porque eu não sei por onde é não se vira Joe então vamos embora vamos sair lá em Osasco olha aí a galera aí me ajudando aqui nas compras minha mãe está indo ali na frente Arthur está indo ali na frente vamos ver os preços de mercado que eu não tinha mostrado para vocês ainda nossa é muito diferente a Skol que é a cerveja comum daqui R$3,29 cada latinha lá em Portugal tem a Super Bock e tem a Super Bock que é a cerveja tipo a Skol lá de Portugal é R$50,00 R$70,00 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 uma latinha aqui está R$3,29 nossa mano uma Coca-Cola R$9,49 rapaz pensa R$4,98 um pacotinho de Clube Social com 6 bolachinhas essa bolacha é muito boa acho que vou levar uma dessa aqui Baked Provolone R$5,79 vamos levar e aí meu amigo está boa a compra? está boa a compra? quer pão doce? ele gosta de comer pão doce não é não Jordinho? vai pegando demais olha as bolachas aqui bolacha R$3,79 uma Tortilhas vamos ver a Traquinas R$2,58 uma bolacha até que não está caro não R$2,58 está top o que é isso? isso é bolacha cara agora isso é um absurdo olha só R$18,98 100 gramas de Chocolate Ferreiro Rocher é caríssimo olha essa outra caixa especial aqui R$42,99 é tipo 10 euros uma caixinha dessa muito caro muito caro então Bruno e lá em Portugal quanto que é uma dessa aí? vai sair no máximo 5 euros 4 euros por aí é vamos dizer 5 a 4 euros por aí o poder de compra lá é bem maior é bem diferente e tomou as bolachas deixa aqui as bolachas com ele vai dar briga tá bom já parou de chorar já essa família é muito unida e também muito oriçada olha lá aqui um dos doces que eu mais gosto do Brasil paçoca olha aí uma paçoca 1,1kg R$17,98 só mais isso aqui do que 100 gramas de Ferreiro Rocher acabou a viagem da praia agora tem mais uma despedida aqui estamos indo para o Nordeste mais uma aventura temporária é bom demais estar no aeroporto eu acho que eu viciei nisso aqui o ar é bom demais tava com saudade tava com saudade de uma aventura do cheirinho do aeroporto do cheirinho do aeroporto dessa energia chegadas e vindas partindo partindo para mais uma aventura como que será lá no Nordeste aventura no Brasil agora irmão você tá doido não chorem não mulher daqui a pouco eu tô de volta vou lá no Nordeste fazer uma experiência daqui a pouco eu tô de volta se Deus quiser tchau mãe tchau mãe fica com Deus muito feliz obrigado em breve no dia das mães eu tô aqui pra passar o dia das mães com você tá bom tá bom tá bom então alô meu irmão valeu aí acompanha aí valeu a praia foi da hora a praia lá é nóis e até logo boa sorte e faça o seu canal também que a galera tá querendo ver aí deixa comigo tchau tchau posta o vídeo de Caetano lá tchau pessoal até a próxima valeu embarcado no avião da voa aqui e falar pra vocês lembra muito os aviões da Ryanair o assento bem fininho também lembra muito do Ryanair mochila embaixo aqui do assento deu direito a uma mochila também grande uma mala de cabine ali em cima e bora agora é só esperar decolar gente eu tô em recife na casa na casa aqui do meu avô avô Olivo falam oi aí estamos indo para o mercadinho meu avô tá com quase 90 anos e tá indo pro trabalho agora tô acompanhando ele aqui no caminho pro trabalho depois vamos ali na praia olha aí aqui estamos passando pela via linha que dá acesso ao mercadinho lá do meu avô ele que construiu que montou aí veio do interior de Pernambuco olá e montou aí o mercadinho vamos lá ver como é que tá o mercadinho agora lembro da época que eu era criança que eu vim aqui passear nossa tá diferente hein vô tá diferente hein agora eles vão construir uns boxes pra pra alugar vai alugar tudo aí vô o mercadinho acabou pessoal e agora é uma padaria e aqui é o consultório da minha prima Mariana Siqueira olha o negócio tá bonito aqui hein rapaz bonito que só será que ela tá atendendo alguém aí o senhor vai entrar aí pra falar com ela vamos lá vamos ver se ela tá aí Mariana deve estar atendendo olha ela aí olha Mariana aí tá em atendimento tô aqui hein tá atendendo como assim tô aqui tem que passear um pouquinho tá acredito é então cheguei aqui na frente do mercadinho que agora é uma padaria olha aí padaria agora não vou filmar lá dentro agora que eles estão fazendo uma reforma ali estão arrumando a porta então vamos embora aqui que o vô quer me mostrar alguma outra coisa ele falou que vai mostrar um um box aí o cabo é forte aqui era parte do mercadinho também agora tá pra alugar me chamou aqui todo empolgado vamos ali ver o box aqui vai vai sair um vai passar uma parede aqui vai passar uma parede aqui vai ser dois boxes aqui né então aí pessoal dois boxes pra alugar aqui na Brasília tem motos quer alugar um box e aqui já foi o mercadinho né ali era o açougue né ali era o açougue aí tem as marcas de preço ali preço frio preço dos frios tal tudo mais eita o vô e o senhor chegou a morar aqui também né foi a primeira casa do senhor foi aqui também né morava aqui tudo era o mercadinho era a casa era tudo né não vô agora eu cheguei aqui num lugar que só quem é de Recife mesmo vai saber que lugar que é esse aqui vou deixar aí essa dúvida pra vocês quero ver vão nos comentários que vocês vão descobrir quem é de Recife mesmo vai saber que lugar que é esse aqui né uma das melhores se não a melhor praia do Recife hein é aqui rapaz só no meu canal vocês vêem a melhor praia do Recife já já tá na hora de ir para Tamandaré e olha só essa água clarinha aqui nossa olha só você vê o pé todo cara água clarinha quente eu vou ali no no Recife no Arrecife no paredão pra vocês verem vamos passar por ali pra vocês verem como que é isso aí olha só isso aqui é uma piscina natural tem esse paredão que foi construído pelos holandeses na época do Brasil colônia que os holandeses queriam dominar o Brasil tirar tomar o Brasil dos portugueses né na época das guerras aí e não conseguiram mas construir esse paredão aqui eles entraram ficaram um tempo construir esse paredão pra se defender dos possíveis navios e ataques que vinham do mar aí e aí o paredão ficou e quando o mar a maré baixa ficam essas piscinas naturais aqui de água cristalina e água quentinha vocês não tem noção a água aqui tipo tá parecendo água tá morna a água do chuveiro em Recife você vai tomar um banho gelado em Recife e sai água morna do chuveiro então é muito agradável porque apesar dela tá quentinha ainda assim é refrescante né porque fora faz muito calor hoje com certeza passou dos 30 graus aqui em Recife hoje foi um calorzão da bexiga olha só que coisa mais linda quem é de Recife de verdade vai saber o nome desse local aqui ô potência Recife cabanão mundão visitando minhas origens aqui gente vou entrar na água aqui também agora porque pense numa água boa e rasinha sem ondas olha só isso aqui ó piscina natural rapaz negócio é bom aqui hein água quentinha quero ver você acertar o nome desse local aqui pense num lugar bom e esse lugar aqui foi onde o meu pai se criou onde meu avô se mudou do interior e veio pra Recife né e o meu pai se criou aqui ele brincava aqui nesse são as minhas raízes né da onde vem a minha procedência aí eu vim aqui muitas vezes também na minha vida acho que essa já deve ser sei lá a sétima vez que eu venho aqui em Recife sempre acabo retornando a Recife nos últimos anos aí eu já vim quatro vezes desde 2017 umas quatro vezes eu estive por aqui quatro, cinco vezes gosto muito de voltar de ver o acolhimento do povo nordestino desde a hora que eu cheguei no aeroporto já fui muito bem acolhido o buraco tem uma história de resistência também aqui em frente tem o Iate Club e teve uma época que o pessoal do Iate Club né pessoal chique aí quis fechar o buraco fazer uma praia privativa e a galera saiu na rua fazendo um protesto né que não ia fechar o buraco e não fechou e meu pai participou desse protesto aí dessa vez aqui em Pernambuco eu quero ver se eu consigo ir lá em Caruaru também que são a cidade de onde minha mãe veio né as origens de minha mãe mas por enquanto já visitamos o Recife próximo destino da Mandaré onde eu vou lá pro sítio ficar um mês lá e tal então vocês vão poder acompanhar lá também bom dia Bruno Xavier começando mais um vídeo no canal diretamente de Pernambuco Brasil e eu tenho que ir de Recife para Tamandaré e se não fosse o Bruno se não fosse assim não era eu que estava viajando acordei acordei atrasado pra pegar primeira vez que eu vou andar de Blablacar eu nunca andei nesse aplicativo aí que é um aplicativo de caronas que tem não sei se tem no mundo inteiro mas aqui no Brasil tem você pega uma carona com um motorista que já está indo para o lugar para onde você vai e você racha a gasolina com o motorista combinado era 5h20 eu cheguei aqui no local combinado às 5h34 porque eu acordei atrasado eu falei vou dormir mais 10 minutinhos isso era 4h20 da manhã acordei 5h e saí na correria da casa dos meus avós da Brasília teimosa do Pina agora estou esperando aqui chegou hein chegou o Blablacar vamos embora deu certo